Estamos de volta e vamos agora para a previsão do tempo das cidades de Cruz Alta, Esteio, Farroupilha e Ijuí. Violência em escola. Aluno é agredido por professor. Acompanhe a matéria da TVNH. No dia 7 de abril, por volta do meio-dia, Fabiana Rodrigues Machado fez uma ocorrência na delegacia de Novo Hamburgo. A comunicante relata que é mãe da vítima, Matheus Adriano Machado de Oliveira, que foi agredido na escola qualificada Senador Salgado Filho por um monitor de educação física do projeto Mais Educação, professor de nome Elvio. Ela disse que seu filho brigou com um colega durante a aula e o professor acabou lhe dando um tapa no rosto, que ficou um pouco inchado na hora. Ela declarou que o professor não tinha agredido seu filho outras vezes. Perícia realizada em agência do Banrisul, em Canoas, referente ao assalto realizado entre os dias 21 e 24 de março. Acompanhe a matéria da TV Canoas. O resultado da perícia feita dentro do cofre do Banrisul da Avenida Santos Ferreira pode auxiliar a polícia a desvendar um crime um pouco misterioso. No final de semana, entre os dias 21 e 24 de março, criminosos conseguiram acesso ao cofre do banco através do piso e fizeram a limpeza. Os funcionários só foram se dar conta na segunda-feira seguinte, quando chegaram para trabalhar e se depararam com um cofre vazio. O caso está com a Delegacia de Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, que ainda não tem suspeitos. De acordo com o delegado responsável, o ponto de partida da investigação será o resultado da perícia. Ainda, segundo ele, é bem possível que o bando que atacou o banco seja de Porto Alegre, já que há, segundo ele, pessoas especializadas neste tipo de crime. O bando não foi flagrado pelas câmeras de segurança da agência porque a ação ocorreu dentro do cofre. E o feriadão da Páscoa vem chegando. Acompanhe a matéria especial da TVNH na Artesana Chocolates. A Páscoa é celebrada com a troca de ovos de chocolate e as histórias do coelhinho da Páscoa, mas poucos sabem da razão desta festividade. De origem religiosa, a Páscoa é uma festa que remete a diferentes significados para suas respectivas crenças. Para os cristãos, é quando se comemora a ressurreição de Jesus Cristo, ocorrida três dias após a crucificação segundo o Novo Testamento da Bíblia. Presentear amigos, familiares e principalmente as crianças com os ovos de chocolate tornou-se um dos maiores símbolos da Páscoa. Atualmente, são diversas as opções de chocolates e ovos de Páscoa, desde o artesanal até o industrializado. Existem os decorados, personalizados, de baixa caloria e diferentes tipos de sabores, tamanhos e recheios. Para as crianças, os personalizados são os mais desejados, desde a embalagem até imagens de personagens famosos e os brinquedos surpresa. As trufas também dominam, com seus diversos sabores como chocolate, doce de leite, maracujá, morango, entre outros. O administrador da Artesana Chocolates em Novo Hamburgo comenta sobre o chocolate em si, a produção, a procura que tem sido e a procura esperada para as compras de chocolate deste ano, já que falta menos de um mês para a Páscoa. Os preparativos agora estão a mil, nós estamos praticamente a um mês da Páscoa e esse é o momento que o pessoal vem procurar muito os nossos produtos, então a gente tem que estar bem preparado para atender eles e ter todo o mostruário e tudo disponível. O que as pessoas mais procuram aqui? Nessa época aqui o pessoal procura bastante ovos, os ovos abertos, com coelhinhos, vocês podem ver na loja. Os beijos de noia, que tem uma procura todo ano, muito grande, todo ano aumenta a procura dos beijos de noia, é impressionante. E os ovos recheados, coelhos, ninhos, enfim, toda linha de Páscoa mesmo. O preço chegou a alterar muito do ano passado para cá? A gente corrigiu com a inflação e com o aumento das matérias-primas, de 5% a 10%. Como é feito, no caso, todo o trabalho de vocês, no caso aqui, na artesana, no bairro ideal, tem a fabricação também, como é feito isso, no caso a produção? A produção, a gente usa matérias de alta qualidade, cacau, manteiga, açúcar, a gente faz toda a massa de cacau e em cima disso a gente elabora depois os recheios, daí tem a linha de biscoitos, que é o beijonol e o biscoitinho crocante, depois é coberto com esse chocolate. E para quem tem alguma restrição, no caso a lactose, a cacau, vocês têm algum produto em especial para essas pessoas? Sim, a gente tem o chocolate diet, para quem tem problema de diabetes, açúcar, a gente tem também o chocolate sem lactose, que é o chocolate de soja, principalmente, e depois com alto teor de cacau, que é o 70% e o 50% do cacau. A venda da artesana está sendo maior esse ano ou ano passado? Esse ano, com certeza. O que as pessoas mais procuram? Aqui na loja eles procuram bastante os beijos de Noia, né? O que é o beijo de Noia? Beijo de Noia? É esse produto aqui. O que é? Do que é feito? Isso aqui a gente diz que é o souvenir de Novo Hamburgo, né? Ele vem com as imagens aqui, representando a nossa cidade. Desde que ele foi criado, ele surgiu com a ideia de representar a cidade de Novo Hamburgo. Beijos de Noia, né? Noia é Novo Hamburgo, como os alemães antigos chamavam, né? Noia Hamburg. Então, foi criado o beijo de Noia, para representar a cidade de Novo Hamburgo, né? Esse é um produto que a gente já produz há 25 anos, então está bem conceituado já na cidade. E vai para todo mundo, para todo o Brasil, procura pela beleza e pela qualidade, né? E os preços aqui da loja variam de quanto para quanto, dependendo do produto? Ah, eu tenho produtos de R$ 1,00 a R$ 250,00, conforme for o item, né? De bombonzinhos até cestas, caixas para presente, né? Então, a procura dessa Páscoa está sendo bem grande. Bem grande, com certeza. Vice-diretora da Escola Marta Vandenberg fala do evento oferecido à família. Acompanhe a matéria da TVNH. No último sábado, a Escola Marta Vandenberg, no bairro Canudos, ofereceu aos alunos acompanhados de seus pais um evento para a família. As crianças foram recebidas com entretenimento de toda a ordem, como brincadeiras, chute a gol, pintura de cabelo, lanche e afins. Com a possibilidade de os pais participarem também. Antes da brincadeira, os mesmos tiveram uma palestra com os professores sobre a educação, já que a escola frisa o companheirismo e a união de pais e filhos, proporcionando o bem-estar comum. A intenção da escola é sempre trazer as famílias para participar. Não é uma coisa muito fácil, a gente tem tentado ano a ano, porque as famílias têm essa tendência a não responder as coisas que se referem aos seus filhos. Mas o grupo de professores é bem empenhado, a direção, a gente organizou esse dia hoje com bastante carinho. E alguns pais respondem. E as crianças, pelo visto, adoram, né? Estão participando bastante. O que vocês oferecem aqui? Hoje tem pintura de cabelo, tem chute a gol, tem vôlei com peteca, tem pula-corda. E os pais, neste momento, estão em salas fazendo uma roda de conversa com os professores. A gente tem duas vezes no ano esse dia da família na escola, que a gente procura fazer em sábados pela manhã para a família realmente poder participar, né? Brincadeiras entre pais e filhos. Brincadeira depois dessa roda de conversa com os professores, os pais retornarão para o ginásio onde encontrarão seus filhos para brincar. E esse foi mais um Jornal RS. Eu vejo você amanhã. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho